Bom pessoal, vamos continuar com o nosso curso, vamos abordar agora o menu editar e o menu visualizar. No menu editar nós temos algumas opções, como desfazer uma operação já executada ou refazer, que na verdade são os mesmos, tem a mesma função desses dois botões aqui, desfazer e refazer. Você pode ir pelo atalho, por aqui, pela essa barra de ferramentas ou pode ir também pelo menu. Temos as opções de copiar, recortar e colar. Temos aqui uma região, uma forma de visualizar o que a gente tem na área de transferência. A área de transferência é justamente quando a gente copia uma informação, faz um Ctrl C, onde esse conteúdo vai para uma área chamada área de transferência, para depois ser utilizada através do Ctrl V e qualquer outro aplicativo Windows. Podemos usar a opção selecionar tudo, caso queiramos marcar todo o texto para efetuar alguma configuração específica. Temos também a função localizar e substituir. Editar, localizar e substituir. Por exemplo, eu posso, vou colocar aqui a janela mais para o cantinho, posso procurar as palavras aulas e substituir por cursos. Substituir. Substituir. Substituiu já alguma. Aqui embaixo, fiz uma substituição aqui. Certo? Vamos clicar de novo, substituir de novo aqui. Ele vai selecionando, vai encontrando e vai substituindo pela palavra que você sugerir. Se você quiser só localizar, você deixa o campo substituir em branco, porque ele só vai localizar as palavras que você quiser para você, como cursos. Localizou ali embaixo. Localizou as duas, ó. Duas palavras cursos. Duas palavras chamadas cursos no seu texto. Ok? E assim finalizamos o menu editar. O menu visualizar, nós temos aqui o layout de impressão, que é a visão que a gente vai ter quando esse documento for impresso. A gente vai, nós também conseguimos visualizar, temos três modos de visualização, na verdade, que é o edição, que você consegue editar o documento na sua integralidade, como é que é o modo padrão de exibição. Temos também o modo sugestão, onde você consegue escrever, você consegue editar o texto, porém eles vão ser edições sugestivas, não é uma edição definitiva. Isso é interessante para quem estiver acompanhando o desenvolvimento de um documento para um aluno, por exemplo. E você, como professor, pode fazer seus comentários, suas sugestões e ir em cima do texto, que ele vai entender depois como sugestão e não como edição final. Ela tem que acatar ou não as modificações que foram implementadas. E o modo de visualização, que simplesmente o texto aparece só para você visualizar, você não consegue editar, não consegue apagar, não consegue fazer muita coisa. Os modos também são alterados aqui, essa caixinha aqui, edição, sugestões e visualização. Vou voltar para o modo de edição, modo padrão. Temos aqui a opção de exibir a régua. A régua sumiu. Se estiver marcada, a régua aparece. Interessante que a régua esteja disponível, principalmente por questões envolvendo margem. Exibir a barra de ferramentas de equação. Essa barra aqui, caso você opte, você precise utilizar equações aqui no seu texto. Funções, raiz quadrada, interseção, notação de conjuntos, etc. Por exemplo, inserir um aqui. Temos também o mostrar sugestões de ortografia. São essas palavras marcadas em vermelho que o Google, o software, o sistema documentos Google, seleciona para você porque ele entende que ali pode ser que exista algum erro de ortografia. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele marca para você. Se você não quiser que ele marque nada, simplesmente desmarque esta opção que ele já não marca nenhuma palavra com uma linha vermelha abaixo dela. Ok? Temos mais duas funções. Uma é compactar controles. A tela encurta porque o menu some e algumas informações desaparecem. Você pode voltar através deste botão aqui. Vou mostrar os menus. Ele volta. Então você pode sumir ou pode voltar. Aqui. Certo? Ou aqui. No menu visualizar, compactar controles. E tela inteira. Tela inteira. Como o próprio nome já diz. Bem sugestivo. A tela vai ficar completamente dedicada ao seu texto. Você pode dar um ESC que ela retorna a sua condição inicial. Por enquanto é isso pessoal. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.